E aí, Diego Tapir, lança mais uma, caralho 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 Quem me has hecho? onde estou? E se me aparecen mil planetas De repente, esto é uma alucinación Quero ver tu transmissão Alejarme desta cidade E contagiarme de tua forma de pensar Vivo ao cero ao recordar Me dou conta outra vez mais Que não há momento que passe Sem deixarte de pensar Esta distância não é normal Já me cansado de esperar Dos billetes para amarte Não quero ver nada possível É demasiado tarde Tudo é um desastre Isto é uma ausência Não me sirve Em suas poucas señas De nada é como antes Me olvido de que sou Que não sei aonde vou Não é real Até já tempo Te volví ser um domado E odio quando estou Que não este veneno E o outro inno Se não está Se choa onde estou E se me parecen mil planetas De repente isto é uma alucinación Se choa onde estou E se me parecen mil planetas De repente isto é uma alucinación Que não sei aonde vou Não é real Hace já tempo Te volví ser um domado E odio quando estou E não este veneno E o outro inno Se não está É bem talvez S mayo Tchau E ae videos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto